A ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre deverá ser decidida na tarde de hoje, na Câmara Municipal de Vereadores. O projeto amplia em 70% a capacidade de atendimento da instituição. Caso a proposta seja aprovada, 240 árvores serão cortadas para darem espaço aos dois anexos do hospital. Enquanto isso, a emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre segue funcionando com problemas no atendimento. Na terça-feira de carnaval, o hospital atendeu 100 adultos para 40 leitos, mais que o dobro da capacidade. Começa na próxima semana a campanha de vacinação contra o HPV. O objetivo é vacinar em todo o Brasil 80% das meninas entre 11 e 13 anos que ainda não tenham iniciado a vida sexual. Somente no Rio Grande do Sul existem 258 mil adolescentes nesta faixa etária. O HPV é contraído pela relação sexual e é um dos principais causadores do câncer de colo de útero nas mulheres. As vacinas estão sendo oferecidas no Sistema Único de Saúde. A primeira dose será aplicada nas escolas gaúchas entre os dias 10 de março e 10 de abril. A vacina deve ser administrada em três doses. Ela, na verdade, foi licenciada nos Estados Unidos em 2006. Então, já existem muitos dados sobre a vacina. Então, ela é uma vacina segura. Os efeitos colaterais, eles são mais locais, que seria dor e vermelho no local de aplicação da vacina. Às vezes pode dar um pouco de náusea, cefaleia, mas não há praticamente risco de reações severas. O HPV é identificado nas mulheres no exame ginecológico. E, diferente do que se pensa, o HPV ocorre também nos homens. O preservativo, na verdade, ele protege o pênis, mas não a base do pênis e a bolsa escrotal. E na mulher, também, ali nos grandes lábios, também não há proteção. Então, realmente, a vacina pode garantir essa proteção. Para fazer a vacina, basta ir a um posto de saúde portando o cartão de vacinação ou documento de identidade. Cada adolescente deverá tomar três doses. A segunda, seis meses após a primeira. E a terceira, cinco anos após a primeira aplicação. Em 2015, a vacina passará a ser oferecida para pré-adolescentes de 9 a 11 anos. A temporada de verão está terminando e, mais uma vez, se repete um problema que está associado à educação e consciência ambiental dos veranistas. O lixo jogado na beira da praia vai para o mar e prejudica os animais. O seclimar, na praia do Imbé, cuida e trata de animais prejudicados pela poluição. Essa tartaruga chegou a pouco. Provavelmente, comeu o lixo que algum banhista jogou no mar. E esse é o gordo, o leão marinho que há 10 anos vive aqui, um espaço pequeno para os seus 360 quilos. O animal foi encontrado na beira da praia e acabou se tornando um hóspede permanente do seclimar. Vítimas da interferência humana, eles estão no centro de reabilitação da instituição. A gente não deve interferir na rotina de vida desses animais. Apenas quando eles sofreram alguma ação causada pelo ser humano. E isso tem que ser detectado e avaliado por pessoas da área, técnicos, biólogos e veterinários que trabalham com animais marinhos. O seclimar recebe, em média, um animal por dia. Um deles é esse pinguim, que está em tratamento e em breve deve retomar sua jornada marítima. Mas o que fazer quando se encontra um animal na praia com jeito de que precisa de ajuda? Se a gente encontra um animal na orla, que é muito comum no nosso litoral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar para um setor especializado, um setor de reabilitação ou alguém que faz resgate, como o Comando Ambiental da Brigada Militar, que vai saber como proceder, que tipo de espécie é, qual é o hábito dele. Cada animal tem um tratamento diferenciado. Se encalhar um golfinho, eu tenho que proceder de uma forma. Se aparecer uma tartaruga de outra, um lobo marinho, um leão, ele pode estar apenas descansando e vai voltar sozinho. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem e respeitarem. Além do trabalho com os animais, o seclimar ligado à URGS também forma biólogos marinhos em parceria com a UERGS. O curso tem nove semestres e quem consegue uma das 40 vagas valoriza o próprio esforço. A nossa área é enorme, é um dos maiores litorais, pensando em globais até mesmo, e a gente tem uma diversidade de organismos aqui impressionante. Então a gente tem organismos que vêm desde o Ártico, da Antártica, nas nossas regiões, aqui no Rio Grande do Sul, para nós então é o ponto-chave de encontro de todos esses organismos. Eu estou aqui no segundo semestre e aqui na coleção eu aprendi muita coisa que com certeza eu aprenderia só mais adiante, né? É muito bom. Aqui a gente é muito incentivado também, aqui no setor da coleção a gente aprende muito, eu aprendi muito até por ser um aluno mais novo do que o pessoal, então a gente tem a possibilidade de compartilhar, assim, o estudo das pessoas que estão mais no decorrer do curso e eu que estou começando, então aprendo muito com o pessoal mais velho. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Uma boa tarde para você. Música 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 Música